Música 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 Vem ao longo que eu tô certinha, seu frito se apagado no calor da sopria Descantarando a noite, formando a multidão, vai estando na praça Fazendo o mundo mais e correr a missão Vem ao longo que eu tô certinha, seu frito se apagado no calor da sopria Descantarando a noite, formando a multidão, vai estando na praça Fazendo o mundo mais e correr a missão Vem beber nessa aula aqui, deixa o tempo pra se ver Descantarando a noite, deixa o tempo pra se ver